3 lugares que você nunca vai visitar Sala 39 A Sala 39 é uma organização secreta norte-coreana, associada à família do ditador Kim Jong-un. O escritório estaria localizado dentro da sede do Partido dos Trabalhadores em Pyongyang, e é estritamente proibido para qualquer visitante. Muitos acreditam que a organização está envolvida em atividades ilegais. Área 51 Dos lugares mais restritos do planeta, a Área 51 é provavelmente a mais conhecida. Localizado no meio de um deserto em Nevada, não se sabe muito sobre essa base, que pertence à Força Aérea dos Estados Unidos, pois é totalmente proibida para o público em geral. Zona Desmilitarizada Coreana Ao contrário do que diz o nome, a Zona Desmilitarizada Coreana é possivelmente uma das zonas mais militarizadas do mundo. Esse pedaço de terra marca a separação entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Portanto, é uma área totalmente proibida.